A Copa dos Campeões, mas estava envolvido em desentendimentos do Edilson com o Petkovic. Perdeu o jogo aqui para o Santa Cruz. Olha o Dimas, girou, bateu, Diego para defender. É o tecido do Flamengo presente e o Santa Cruz apertando. Paulo Renato limpou, levou para a esquerda, Diego de novo. Agora no chute do Paulo Renato, a Cruz com o Jamur. Paulo Renato, marcado pelo da Silva, ganhou com o pé esquerdo, mandou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. De qualquer forma, mandando bem nesta rodada de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil. Paulo Renato jogou na esquerda para o Xavier. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.